E aí, qual é a boa de hoje? Ah, do dia dos pais. Estou falando bem curtinho. Dia dos pais? É que nós gostaríamos de desejar Feliz Dia dos Pais para vocês. Muito obrigado. É, valeu. Ser pai de sete crianças deve ser muito complicado, não é verdade? É mesmo, o que você está falando? Ué, não era você que tinha sete filhos? Não, eu só tenho um filho. Mas eu podia jurar que eles eram seus... Na verdade, eles são meus capangas. Eles são contratados. Não são nem parentes meus, na verdade. São da mesma espécie, claro, mas eles são, tipo... Como eu poderia dizer, adotados? O único, tipo, de verdade é o Balzelo Júnior. Esse realmente eu não conheço. Mas, meu irmão, vem cá. Como é que tu é pai em primeiro lugar? E que é porque, não sei se você sabe, mas eu sou casado com a senhora Pac-Man e eu tenho uma linda filhinha. Peraí, vou adiço aí. Ah, bem, como eu poderia dizer? Ah, no meu jogo, depois do meu jogo original, então a Namco decidiu mudar uma esposa e eu tive uma filhinha. E apareceu no desenho animado. Peraí, nesse desenho animado, você não tem nem mulher? Eu estou falando do desenho antigo, que eu tinha até o chapéu. Ixi, os tempos mudaram mesmo, hein? Ué, mas você também tem um desenho novo. Enfim, mudou de assunto aí, Mauro. Confira, diante dos pais aí, ô Grandalhão. Mas, você tem alguma esposa? Eu? Ô, então, você tem? Não, ele não tem. Ô, você que pensa, meu amor. Até onde eu sei você, meio... Ô, ô, te vou azar. Tem a Rosalina ali que não me deixa mentir. Meu amor, eu não sei do que você está falando. Com quem que eu tive o Baby Bowser, é? Amiga, ele está mentindo. Eu sei disso. Vocês estão falando de quem? Gente, o que é isso? Peraí, eu não conheço essa voz. Peraí, mas o que que é? Vocês estão falando de quem? Uou! What? Oh! Oh! Que que foi, gente? Peraí, quem, 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 quem? Eu vou, 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 vou. Vou, 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 vou. Vou, 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 vou. Oi, Yoshi. Peraí, Yoshi. Você sabia de alguma coisa sobre isso? Eu não. Mas então, por que que a Princesa Peach está aqui? Eu não estava esperando isso. É que eu cheguei com os amigos. Bah, bah. E go. Uhul. Yeah. Yeah, uhul. Let's go. Nós chegamos hoje de pertinho. Oh, my God. Nossa, quantas pessoas novas. Peraí, segura que o cara vai desmaiar. Essa é a Princesa Espadachim? Não, não. É uma de cabelo azul. Lembra o mar. Não exatamente, mas... É. Mas, Peach. O que você está fazendo aqui? Eu... Não sei. Espera. Mas aquele é o... Link. Link. Link, é você. Eu... Eu estou tão feliz. Ainda mais eu que... Não esperava estar aqui no meio dessas pessoas. Eu não me sinto mais como uma intrusa. Não, tia Zelda. Você é da família. Agora você é uma de nós. Uma bela de nós. Oh. Olá, meu outro eu. Oi. Para, todo. Ele falou um... Oi. Mas eu sei falar. Só um modo de esclarecer. Ele é um rapaz de poucas palavras. Nossa, Palutena. Que bom que você sabe tantas coisas. Meu querido, eu sou a deusa da sabedoria. Eu tenho que pesquisar muito e saber muito sobre as coisas. Muita pesquisa na internet. Mas não seria melhor eles se apresentarem primeiro e, sei lá, dizerem apelidos se eles tiverem algum? É verdade, meu amor. Vamos lá? Ah, tudo bem. Quem começa? Ah, mas o que pode ser o... Deká. Yeah! Eu sou o Donkey Kong. Gosto de banana. Fazer exercício. Cursoar com os amigos. Tocabongo. Jogo de corrida. E de... Oh, banana. Apelido Donkey Kong. Oh, eu sou o Donkey Kong. Só subindo Donkey Kong. Uh, uh, uh. Mas na frente, meu. Gosto de videogame. Gosto de tocabongo. Gosto de piloto avião. Gosto de corrida. Gosto de... Oh, banana. Minha apelida é o Donkey Kong. Uh, uh. Yeah! Mama, eu sou o Toad. Sou amigo do Mario, da princesa e do Yoshi. E do Luigi. E do Luigi também. Faço bota de jogos de família e viajar com os amigos. E também de aventura. Meu apelido é Toadinho. Puta, mas que voz horrível. Acredite, eu já escutei coisas piores. Você gosta de Mario Kart? Peachy. Caduro. Eu, 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 eu. Que que foi, Yoshi? Que cara é essa? Nada. Só estou tentando segurar o meu ódio. Tenso. Yes. Hum. Sebrazeta, sebrazeta. Oh. Oh. Eu sou a princesa Peach. Eu gosto de culinária, de festas, de esportes, de passear. E eu gosto muito do Mario. Quando convém, né, chuchu? Meu apelido é princesa. Ah, o que é isso? Ai, pão ser. Tu sabe o que vai acontecer daqui a pouco, não sabe? Olha só, meu amor. O Mario está ali do lado. E outra, não estamos no jogo do Mario. Tu acha que eu estou me importando quem você hoje é? Escuta bem aqui, seu filha da p***. Tu acha que o seu p*** quer p***? Tu te mete na sua p*** nesse seu casco, senão eu vou enfiar a minha mão aí e enfiar a força. Pega um p*** bem grande e enfia no seu p***, seu filha da p***. Que eu sei que você gosta, seu p***. O que que foi isso? Nossa, mas que... Em outras palavras, ela quebrou. Acho que ela voltou ao normal. Vem pro papai. Vem pra se apresentar, querido. Tá tudo bem, meu amor? A dor maior não é nem na minha cara. É aqui dentro. Yahoo! It's a me, Mario. Herói do jogo de Mario Brothers. Já tive um monte de trabalho. Mas o que eu mais gostei é aventura. Comer, brincar de kart e jogo de festa. Uhul! Meu apelido é Mariola. Então é você, Mario. É louça, Onique. É, beleza? Pene, come bá. De boa. Eu sempre achei que eles fossem inimigos mortais. Eu também. Nada, Bobo. Agora, nós participamos juntas das Olimpíadas. É o Rio de Janeiro. Pelo dia, você só é NPC, fofo. Mas e agora vamos apresentarem outro amigo meu. E depois eles mexem, né? Mas bene, bene, bene. Eu sou Link. Cavaleiro de Hyrule. Servo a Princesa Zelda. E tenho a Triforça da Coragem. Meu apelido é... Zelda. Zelda e Zelda, adorei. Mas Link, eu já disse. Você é um espírito livre. Você não é obrigada a me servir. Mas eu faço pela parte de Hyrule. E eu faço tudo. Por você. Ah, achei que fosse rolar beijo. Mas esse cara é outro eu. Aí ele não sabe nem nada de nada. Ah, mas... Ah, 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 ah. Vocês ficam ligados que no Skyward Sword vocês dão altos beijão. Ah, meu fofo. Não coloque fogo onde não tem lenha. Tá ok, querido? Ui, tá bom, tia. Então, esses foram todos os Amiibos? Não, tem ainda mais um Amiibo. Pera, tem ainda mais um Amiibo? Trim, como eu posso dizer? É outro Mario. Ah, porra. Mais um Mario? Mas o que que é isso? É um Mario de Prata. Pra mim, ele é um Mario de Metal. Não, não, não. É totalmente um Mario de Prata. Ué, mas ele não fala nada. Não, não. Só não é um Estatua de Prata de Mario. Igual aqueles tios de praça que fica parado esperando tocar uma moedinha pra se mover. Mas ele também não mete, porque é Amiibo. Pera aí, então, são quantos Amiibos novos? Deixa eu ver, eram uns 15, já dá pra lutar. Agora somos 17 e temos 7 Amiibos novos. Nós somos 24 agora? Uau! Gente! Isso também é uma coisa que eu não esperava. A família está expandindo. Expande! Um, um, um. Au, au, au! Então, hora de arrumar mais espaço. Já não está cabendo mais na prateleira. E ainda tem mais Amiibos chegando. O que que a gente vai fazer? Pergunta pra mim não. Você que é o cara da logística. É que chegou ao coração de mãe. Sempre cabe mais um. Mas é dia dos pais. Depois eu quero ver nos mestres se tu bate de verdade. Eu vou pegar os pés que eu sei. Bem, let's play with you. Here we go.